Música Boa tarde, meu querido. Então, eu me vi ontem na entrevista que é assim, algumas conversas, algumas entrevistas, algumas entrevistas que é assim, mas eu sempre tive um desenho de aula no Botafogo, como eu falei, e daí quando o Márcio me ligou, eu não conheci duas vezes. Já comecei pela minha esposa, e no outro dia eu acerquei tudo e graças a Deus do céu. O que te fez ocultar por jogar a Série C ao invés de continuar na Série B com o João Guilherme? Houve algum problema por lá? Você teve poucos oportunidades? A gente ficou sabendo que foi um novo campeonato, acho que no passado, no primeiro vídeo, né? O que aconteceu, o que fez você optar por, enfim, trocar de divisão? É, na verdade eu me liguei presidiosa, mas mudou a punição, daí estava tendo pouco espaço, e eu acho que não só eu, como todos os jogadores, eu acho que tem que estar jogando. Daí eu estava treinando, e chamei a diretoria, sentamos, conversamos, fizemos um acordo, fui comprar todas as partes, e eu segui minha vida. E graças a Deus, tive a preocupação do Botafogo, estou muito feliz, tenho que lembrar, estou muito feliz, e se Deus quiser, eu vou responder as expectativas do mundo. Cleão, sendo localista, você inclusive atuou contra o Botafogo, o empate no Alonco, contra o Botafogo do Diego Pituca, você fala-se um pouquinho dessa sua atuação contra o tricolor, e como foi chegar agora aí o meu ouvido, o que você achou desse local do Botafogo? Cara, me surpreendeu, sim. Já ouvi falar muito bem do Botafogo, e por isso mesmo, a gente teve o ciência de jogar aqui no dia, e eu não posso reclamar, é uma estrutura, é uma estrutura, e eu tenho certeza que o Botafogo vai conseguir todos os objetivos. E falando sobre o jogo, nesse ano, eu acho que fiz três jogos com o Botafogo, duas vezes todas, o ano passado eu trabalhava no ano, e no jogo do Botafogo esse ano, nós batamos um ano, fizemos o primeiro final. Fala um pouquinho da estilidade de jogo do Grava Silva. A minha característica é, eu acho que poucos conhecem, mas eu sou um jogador que gosta muito individual, um jogador rápido, e que procuro sempre ajudar as companheiras lá na frente, para que a gente possa fazer o gol. Você vinha jogando pela equipe do Jair Bili, caso o Marcio Fernandes necessite, você já está pronto para começar, desde o início já esse jogo do Botafogo para a igreja na segunda-feira? Sim, sim, estou pronto. Eu estava treinando, né? Treinando não, estava jogando. Esse é o último jogo que eu não fui para a igreja, mas estava treinando normalmente, e estou vendo fisicamente que estou no campo para jogar. Bom, Clem, você chega numa equipe que no começo da competição fez muitos gols, né? Dois jogadores com cinco gols, o Alemão já não está mais aqui, e nas últimas rodadas, até pela dificuldade que, claro, vai se tornando cada vez mais difícil a competição, todo mundo brigando, houve uma classificação, houve um rebaixamento, o Botafogo anda justamente pegando pé, acha que a equipe deveria fazer mais gols, né? Você tem acompanhado a participação do Botafogo? O que você pode falar? Muitas vezes falta um pouco de tranquilidade para a bola entrar. Parece que esse é o momento que o Botafogo vem atravessando, não sei se você já assistiu as partidas do Botafogo, né, Clem? Sim, eu acompanho, assim, acompanho, aliás, tudo foi da divisão, né? Cara, é complicado, né? Tipo, tem cruz as filhas, agora o Alemão foi embora, mas eu pensei que ninguém quer errar, ninguém é um cliquete. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais para quando chegar na frente do gol, ter a tranquilidade e colocar a bola para a direita. Eu queria que você comentasse um pouco, não só o fato de ter acompanhado o Botafogo na CFC, mas se você, de repente, já conhece alguns jogadores que já atuou neles, e se você já teve alguma passagem, quem trabalha com o Márcio Fernandes também, conhece o estilo do treinador, já está mais ou menos adaptado ao treinpédio, como é que foi, como é que é a sua relação com a missão de jogadores? Cara, jogar, eu joguei com um, eu nem sabia que a minha comunidade é um rodê primo, que a gente jogou no Forno Iguaçu. Daí, o resto é muito bem, só de jogar contra, o Pituca e o Plácio. Sobre a relação, o Márcio Fernandes, o Márcio Fernandes é, eu nunca li bem com ele, mas sei que é um treinador vitorioso, um treinador muito bom, eu ouvi falar muito bem dele, e claro, quando ele me fez o convite, ele perguntou para mim se eu queria, que ele tenha interesse de trabalhar com ele, falei, claro que eu tenho, professor, é só acertar as partes, e com certeza eu gostaria de ele. O que é, hoje, de volta a gente, tendo muitas dificuldades aí, para o atacante fazer os gols, não sei como o Jardim só, na verdade, mais liberado, você acredita hoje, pelo fato do futebol ser muito esporte físico, jogadores praticamente mais atletas, e aquele jogador, que tem um pouco mais de habilidade, o direito de campo, existe muita cobrança em cima, falando do jogador melhor, na verdade, por faltar um pouco de espaço no campo, esse jogador, precisa ser melhor observado, ou melhor, se a pessoa tem mais confiança, a própria imprensa, para esse tipo de atleta, para que surja as oportunidades. A verdade é que a cobrança vem, não só aqui, como em todos os locais, e, como você falou, eu sou um jogador mais fio aderado, mas, cara, isso aí é muito independente, fio aderado, melhor centralizado, eu acho que, no todo, a gente conseguindo fazer o comércio, eu tenho certeza que ele tem as oportunidades para aparecer. Só para encerrar a minha parte, o José Almovan comentou a respeito dos gols, uma fase esquisita que o Botafogo passou aí, para o campeonato, tudo mais, existe uma pressão, para subir, a diretoria fez o planejamento, no sentido de levar o campo de volta à série B. De alguma maneira, você chega com uma responsabilidade maior, você sente o peso maior, ao vestir essa camisa, para justamente, sei lá, refortar o ataque do Botafogo, para alguém no comando, que possa, se eu sofrer essa necessidade dos gols, você é uma responsabilidade para você, que você sente que é maior? Sim, cara, eu acho que, não só no Botafogo, em qualquer lugar, eu acho que, ainda mais a gente da frente lá, tem essa responsabilidade, mas não só no Botafogo, a responsabilidade não é só no Cleo, a responsabilidade no Cleo, eu tenho certeza que, todos estão focados aqui, para que a gente consiga o objetivo do Botafogo, que é o acesso para a série B. já é só no Botafogo, você vê os jogadores até o final da primeira fase, chegando agora, o outro é o Silva, alguns jogadores deixaram o clube, conta com algum momento, algum outro jogador no Botafogo? Sim, nós estamos trabalhando, tivemos a perda, de três jogadores, atualmente, o Danilo, o Alemão, e o Samuel Santos, então nós estamos repondo esses jogadores, já dissemos o Leleco, o Cleo Silva, devemos essa semana ainda, anunciar mais o atacante, e o que precisar ser feito, nós vamos fazer, para que o Botafogo consiga, chegar até o mata-mata, e passar por ele, agora, as dificuldades assim de voo, se nós olharmos, os resultados dessa última rodada da Série C, foram 1 a 0, todos os jogos, 0 a 0, vários, 2 a 1, 1 a 0, é isso que está acontecendo, porque o nível da disputa, cada vez fica mais parecido, e nós achamos, que trazendo jogadores, do que late, do, 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 do Cleo, nós, vamos nos diferenciar, em relação aos nossos concorrentes, então, estamos trazendo um jogador, que disputou a Série A1, estava disputando a Série B, que de 19 jogos, jogou 16, 14, então, o jogador que não se machuca, o jogador que tem o foco, na disputa, então, é jogador assim, que o Botafogo precisa, desse, desse porte, nós estamos procurando aí, para essa semana ainda, nós provavelmente, vamos anunciar mais uma contratação. E aí, ae, ae, ae,